Zé Nilton da Skol, como é conhecido Zé Nilton, um grande empresário da cidade de Sousa e a Paraíba reconhece isso, o Nordeste, o Brasil, se representando a Ambev em todo canto que você vai. E hoje você faz a confraternização com todas as suas empresas, com seus amigos. Como é esse momento para você? Eu acho que confraternizar, a palavra já diz tudo, você vai estar junto às pessoas que você mais estima, às pessoas que mais sonharam com você, que mais realizaram com você. E essa festa representa todo o trabalho, todo o empenho, engajamento, os sonhos que nosso time inteiro teve durante o ano que passou. Acho que 2012 resiste a um período de muitos frutos positivos que nós tivemos. E eu acho que todo o time é merecedor de toda essa festa, todo o encontro, de todas as premiações que aqui tiveram, né? Porque é retrato daquele esforço pessoal, daquele sonho pessoal de acreditar que nós somos capazes de fazer muitas coisas grandes. E esse time da Paraíba Brasil faz muitas coisas grandes. A empresa está crescendo e em cada momento você, numa região, implanta a empresa e a empresa é sucesso. O que você pudesse falar também desse momento? Eu acho que se eu tiver que resumir qual é uma fórmula para o sucesso, eu diria assim, acredite nas pessoas. Acredite que o ser humano é capaz de fazer coisas que quando você consegue potencializar, quando você faz eles acreditar que eles são muito fortes, que eles têm força para fazer coisas grandes, e você consegue fazer eles aflorarem esse conhecimento. E a empresa dá todas as ferramentas possíveis para isso acontecer, eles realizam coisas grandes. Eu diria que a fórmula do sucesso é acreditar em gente. A Paraíba Brasil é gente que sonha e é gente que faz as coisas diferentes. E é da cidade de Sousa, como é que é você chegar em outros estados, como São Paulo, a grande São Paulo que é, digamos assim, o centro da economia do país. E você sendo de Sousa, já recebendo prêmios como embaixador da Ambev, é um título que realmente merece respeito dentro do próprio sistema. Claro, com certeza. Eu acho que o Brasil está mudando. Existe uma transformação muito grande em tudo que acontece nesse país. E a melhor transformação que nós podemos oferecer, e aí eu acho que a reflexão que eu coloquei aqui hoje, é que nós temos que acabar com essa coisa de dizer que para ser grande, que para pensar grande, para fazer coisas grandes, você tem que estar em São Paulo, nos Estados Unidos, ou em qualquer país. Você pode fazer isso em qualquer lugar. Você não precisa nascer na família A, B e C. Você apenas precisa acreditar na força interior que você tem dentro de cada um da gente. E potencializar isso. Sonhar e tentar potencializar, encontrar um ambiente onde você tenha uma seara de ferramentas que façam você fazer isso acontecer. Então, o embaixador da Ambev, para a gente, representa muito isso. Aqui, Pereira, nós temos extraordinários talentos. Nós temos coisas incríveis nessa cidade. Não só o que as coisas que a Bó Brasil faz. Nós temos uma cidade que temos seis escolas de samba. Isso é... Se você pensar como o tamanho e o sonho, já é uma coisa diferente. Nós temos uma equipe de reportagem, daqui com a Folha do Sertão, que já é algo diferente, é sucesso na Paraíba toda. E aí vai inúmeros exemplos positivos de coisas bacanas que essa cidade, que o Sertão oferece, de pessoas que rompem com esses preconceitos, com algumas tradições, e que só é possível fazer coisas grandes e diferentes em um ambiente grande, em cidades grandes. E esse sonho de ser embaixador da Bó Brasil oferece para o Brasil, que na Paraíba, no Sertão Paraibano, no Impatos, no Catoléu, Pombal, Cadeira, em qualquer cidade, temos grandes talentos. Basta eles encontrar espaços e um ambiente que semeie esses talentos, que eles vão realizar coisas grandes. E é isso que é o maior legado que a Paraíba deixa para todo mundo. E vamos trabalhar muito para que a gente encontre sempre talentos que possam fazer da Bó Brasil uma empresa cada vez maior. Bó Brasil sempre cresce para 2013. Tem algum projeto? Quais os projetos que você já está encatilhado ou já em andamento dentro de 2013? Olha, planejamento, ousadia, meta, foco, busca de resultado, isso é o que dissemina o conhecimento em qualquer negócio. E nós, na Pó Brasil, nunca deixamos de implantar um sonho desafiante a cada ano. Nós estamos num momento de fazer o nosso planejamento do ano, estamos estudando todas as perspectivas em cada área e pode ter certeza, em 2014, você estará aqui vendo alguma coisa muito legal, muito grande, que represente o que nós somos. A grandeza que é o espírito de ser gente de Pó Brasil. Uma das caçulinhas recentes agora do Pó Brasil é a Pó Brasil Motos, que também é um sucesso, não somente em Sousa, mas em todo o alto setor da Paraíba. Tanto a Pó Brasil Motos como a Auroa 10 Conveniências são a empresa que faz parte desse grupo. E o importante de um negócio é que você possa disseminar uma cultura. e a cultura da Pó Brasil, que a gente tem lá na Pó Brasil Bebida, está disseminada no grupo inteiro. Por isso que eu acho que essa seja uma forma de atingir algum sucesso. E a Pó Brasil Motos fez um ano em 2012 espetacular. Quanto que o Senado Brasil caiu, o resultado de venda no Senado Brasil caiu quase que 20% na média Brasil, nós crescemos 7%. Então, é fruto desse espírito que eu digo a você. Quando o ser humano quer, quando o ser humano se potencializa, se folga para resultados, ele consegue resultados extraordinários. E esse da Pó Brasil Motos já é um grande exemplo de desafiar resultados e desafiar cenários que sejam impossíveis de realizar. Muitas pessoas acham que o Pó Brasil somente é em Sousa, mas no Rio Grande do Sul, não. Mas Mato Grosso do Sul, você também tem empresa. Quais outros estados da federação que também você já está focando? Não, a gente tem um negócio no Mato Grosso do Sul, que é uma distribuidora de comunicações, de serviços. Mas, por enquanto lá, eu acho que na Paraíba tem muitas oportunidades, muitas coisas que a gente ainda tem a conquistar. E o nosso foco aí será prioritariamente na Paraíba, priorizando o nosso sertão. Você falou que o segredo do sucesso está em acreditar. Eu queria que você retransmitisse isso para quem está ouvindo a gente. Esse sucesso, que é o Pó Brasil, você já falou isso, mas acreditar é a chave para se abrir e conquistar aquilo que ele imagina ser. Claro. Eu falei aqui algumas vezes que o ser humano, ele tem uma cota de conhecimento para adquirir todos os dias. E quando você tem uma cota de conhecimento para adquirir todo dia, você não é o cara mais genial, ou mais inteligente, ou melhor. Mas se você acreditar que você, aprimorando os seus conhecimentos, aprimorando as coisas que você sabe, aperfeiçoando aquilo que você sabe, você vai atingir resultados que pode ser o cara mais genial do mundo e você vai ser igual a ele. Porque em algum momento, se você não cair na zona de conforto e sempre aprimorando os seus conhecimentos, você vai atingir resultados extraordinários. Não tem como. O ser humano tem uma grandeza espiritual muito forte. E acima de tudo, nós temos um Deus que nos protege, amigo. Que nos faz realizar coisas grandes quando a gente está destinado a fazer coisas que sejam ligadas ao seu dom divino. Então o ser humano tem potenciais e a gente tem que acreditar e explorar muito o ser humano. E principalmente explorar a classe jovem, os meninos que estão saindo do ensino fundamental, para a gente fazer essa meninada ser o futuro na nossa cidade, na nossa região. Porque Sousa precisa muito de as pessoas, trabalhar as crianças e os jovens, que será o futuro da nossa cidade. Sérgio, obrigado, parabéns pelo sucesso que hoje é o Pau Brasil. E a gente deixa aqui o espaço aberto para que você possa retransmitir esse sucesso, digamos assim, retransmitir um feliz 2013, já que o ano está começando agora e você como prática começa o ano fazendo uma confraternização junto aos seus amigos, junto às pessoas que lhe querem bem e que estão com você todo o tempo. Muito obrigado, Pereira. Muito obrigado ao Folha do Sertão por ser parceiro da Pau Brasil em muitos eventos, realizações ao longo do ano. e eu acho que o termo correto são duas palavras importantes que a gente pode mencionar aqui. Primeiro, o merecimento. Tudo que a gente está aqui vivendo, todas as premiações que a gente viu aqui hoje, a grandeza das premiações é para retribuir o merecimento que o time inteiro da Pau Brasil, a família Pau Brasil faz por merecer. Conquista é muito merecida. E segundo, agradecer. Agradecer pelo trabalho, agradecer pelo carinho, pela receptividade dos nossos clientes. Então, agradecer por isso e por acreditar nas coisas que a gente faz, pela credibilidade que eles dão ao trabalho que a gente faz todos os dias e receber também a gente todos os dias na sua casa. Muito obrigado e que 2003 seja cheio dessas realizações, muito foco em produtividade, planejamento, para a gente ter um resultado muito bacana e comemorar isso muitas vezes aqui. Então, a festa da Pau Brasil já acho que está na 12ª edição e a gente espera fazer isso durante muitos e muitas décadas com a sua presença aqui de lado, a Folha do Sertão. Muito obrigado por você estar aqui, pelo seu carinho e pela sua atenção. Muito obrigado, Zé Lito, e feliz 2013. Feliz 2013 a vocês e a todos os amigos da Folha do Sertão. Música 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 Legenda Adriana Zanotto